A CIDADE NO BRASIL 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 resumindo, os filmes que vão estar aí em 2020 na disputa dos grandes prémios dos BAFTA, dos Oscars, dos Golden Globes e também quis convidar a Inês Gismentes que é do SAPMAG e que no SAPMAG vocês gostam muito dos Oscars explica porquê. Nós gostamos muito da temporada toda de prémios e acompanhamos muito intensamente essa temporada toda de prémios tanto que já temos no ar o nosso especial a caminho dos Oscars, já é uma tradição no SAPMAG, podem ver em mag.sap.pt barra Oscars mas basicamente nós começamos agora e acompanhamos todas as cerimónias de prémios de todos os sindicatos, dos produtores, dos realizadores tudo, passando depois pelos Globos de Ouro e a culminar nos Oscars que é verdade, grande notícia de ontem grande notícia de ontem fiquei muito satisfeita com esse regresso e pronto, e depois culminamos nos Oscars a 9 de Fevereiro este ano, quase um mês mais cedo e porque estas toques gostam de ter surpresas vamos ter um ator cujo filme pode estar nos Oscars é o Filipe Vargas o ator português Filipe Vargas que está no Herdade e o Herdade nesta altura ainda pode ser pode estar na shortlist obrigado Filipe obrigado tu não és o protagonista do Herdade mas eu gosto muito do momento aliás, naquele filme não há momentos maus não é incrível também gostas é tudo muito bom parabéns o Herdade numa nova secção que é filme internacional que é a antiga secção que se chamava o filme estrangeiro e agora mudar no nome acho bem acho que internacional porque senão estrangeiro para quem? sim, partindo do princípio que a norma é os Estados Unidos e o resto é os Estados Unidos portanto temos aqui três pessoas temos alguns filmes vamos ver algumas imagens e temos aqui um público vocês fizeram muito bem aqui na Etic viram fazer-nos companhia elas estão aqui por vontade própria não é um exercício não me disseram agora tem que ir assistir aquilo não foi só tipo há pipocas não aí o produtor do filme o Herdade pagou também pelas coisas o Paulo Branco pagou bastante por estarem aqui isto é importante promover o Herdade agora fazemos já arrumamos aqui o tema da Herdade todos nós gostamos do filme o filme do Tiago Guedes se bem que eu acredito que não vai ficar na shortlist isto é um bocado bummer mas por duas razões então não se promoveu não se promoveu não se promoveu eu acho que não estou a lixar as possibilidades do filme eu acho que não se promoveu a sério o governo português tem que apostar quando tiver um filme de qualidade e este era um dos anos em que poderia acontecer e também porque não tem distribuidor dar dinheiro pôr lá o Tiago Guedes e os Filipe Vargas da vida a viver em Los Angeles a estarem ali durante uns tempos a promover que é assim que acontece é uma espécie de campanha eleitoral os anos de ele brilharam não eu fiquei um bocado chocado porque começou assim mais um país que tem um ordenado mínimo de 635 seja como for eu acho que também o facto de não ter um distribuidor americano forte também compromete um bocadinho mas eu acho que também pode acontecer que o filme é tão bom e pode falar por si o filme de surpresa e pode o facto das pessoas que fazem a seleção eu acho que é um filme que se evidencia eu acho que qualquer pessoa que vê o filme da Herdade o filme é bom não é ah é um bom filme português não é um bom filme ponto é um bom filme e é um bom filme eu acho que quando o Almodóvar começou a ser conhecido internacionalmente com o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos aquilo tem a ver que era um universo muito espanhol mas depois tudo aquilo que se falava tinha a ver com relações humanas e com desgostos e com tal e isso acaba por ser universal aquilo que se passa na Herdade há uma grande portugalidade no tema e nos ambientes mas aquilo é uma história de poder de família de traição que é válida em qualquer parte do mundo eu acho que aí é um filme que pode fazer carreira internacional e as críticas que eu li de sítios como o Hollywood Reporter e o Variety foram muito boas foram muito elogiosas é verdade que há ali uma camada de leitura que os portugueses entenderão melhor mas o resto é universal sim, sim mas filmes percebe-se pelo sim, claro eu acho que percebe-se pelo texto deles aliás havia um texto já não sei se era do Hollywood Reporter ou o que era que dizia mesmo não é preciso saber da história de Portugal para seguir esta história e para gostar destas personagens e há imensos filmes que vêm tipo do da Ásia e filmes do Apichapong que nós podemos ver e ficamos maravilhados mas depois as pessoas os estadandeses e os filipinos e as pessoas de toda essa parte do mundo percebem outras coisas que nós não vemos porque fazem parte da cultura mas isso não é o mais importante o mais importante é a linha de história isso toda a gente percebe depois há as subtilezas aquela coisa de tocar a grândula Vila Morena na rádio é uma coisa que nós portugueses percebemos o americano médio não vai perceber mas é um bom efeito e muito gráfico agora acredito-me que mesmo assim os filmes que têm grande mérito muitas vezes ficam à porta eu lembro o ano passado o Go excelente filme belga ficam à porta dos cinco nomeados e nesse até se pensava que poderia estar lá e eu lembro-me de ter estado a falar com o Rizador no Festival de São Sebastião ele dizia-me eu estou a fazer campanha estou a passar o meu tempo todo em Los Angeles nas sessões eu creio que o Tiago na Europa mas não lhe valeu de nada pode ser que nós pronto pode ser que sair quem sabe não é condição seja como for a propósito de críticas o Vitalino Varela mesmo assim teve críticas bastante mais empolgantes pela impressão mas pronto talvez para o ano que o filme só estreou depois o Pinto Costa possa estar na corrida dos Oscars um filme que vai estar vai estar de certeza o Joker porque bateu recordes de milho de cadeira já é o filme mais lucrativo de sempre saído de um comic book se bem que o filme para mim não é um filme de comic book mas isso é eu conto as outras como acho aí não é eu acho que é um filme que fala obviamente a pessoas que nunca leram uma banda desenhada na vida fala a pessoas que gostam de cinema fala a pessoas que gostaram do Taxi Driver e do Rei da Comédia estão lá essas referências todas mas obviamente tem uns bombons para pessoas que seguem o universo e a mitologia dos cómics está lá está lá o Bruce Wayne uma versão específica do Bruce Wayne está a morte dos pais sim sim está lá essa mitologia mas acaba por não ser o mais importante do Joker e eu adorei o filme acho que é polémica à volta do filme e de ser uma potencial arma letal e um estímulo à violência a um disparado é verdade que ele nos Estados Unidos é mais divisivo portanto eu não acho que seja líquido que ele chegue por exemplo à nomeação de melhor filme nem a nomeação não sei acho que pode chegar mas não acho que ao dia de hoje possa viver com 100% eu acho que vai chegar e nesta altura estamos ainda a receber assim alguns dos filmes que ainda faltam sobretudo o irlandês que acabou de estrear e vai depois de ter vida na Netflix mas eu acho que nesta altura é mesmo grande nesta altura é o grande candidato e tem um Oscar que eu acho que já está assegurado que é o Joaquim Phoenix que é o Joaquim Phoenix que é o ator olhas para ali e parece garantido não? é eu acho mas eu acho que o filme funciona eu acho que é um bocado injusto já ouvi alguns comentários em relação ao Joker que o filme é o Joaquim Phoenix eu acho que o filme é impressionante por causa do Joaquim Phoenix mas é impressionante por causa de outras coisas também é tudo o argumento é extraordinário a banda sonora é extraordinária eu não sabia a banda sonora foi feita pela mesma rapariga que fez a banda sonora do Chernobyl sim e que te cria aqueles ambientes fãs do Chernobyl e sabes que há uma história muito gira envolvendo a banda sonora do filme isto vi já não sei onde é que vimos foi numa entrevista num podcast com o Todd Phillips que realizou o filme e é espetacular o Todd Phillips que é o gajo da ressaca e do old school que são ótimas comédias sim mas ele dizia que a dar altura o argumento pedia ao Joaquim Phoenix para depois daquelas primeiras mortes ele ia para a casa de banho e tentava esconder a arma e o Joaquim Phoenix acho que disse ao Todd Phillips ele nesta altura já se está nas tintas já não vai esconder arma nenhuma temos que arranjar aqui outra solução então fecharam-se na casa de banho os dois com a equipa técnica do lado de fora à espera que acontecesse alguma coisa a perceber o que é que ia acontecer o que é que ia fazer na casa de banho então que marcasse a diferença e o Todd Phillips acho que recebeu um MP3 da compositora da banda sonora que eu gostava de dizer o nome dela mas é muito difícil é muito complicado é impronunciável eu preciso de ler sempre que falo dela é incrível mas é uma grande compositora e ele mostrou ao Joaquim Phoenix porque acho que ele tinha-lhe encomendado música ainda antes só com base no argumento ainda antes de ver o filme e ele começou a dançar ao som daquela faixa e foi assim que nasceu aquela cena eles pensaram eu era o que é mesmo isto e isso é muito giro Kildur 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 muito bem é islandesa é impossível é uma tradição de grandes compositores islandeses um deles até morreu há pouco tempo que era o que fez do Blade Runner que trabalhava com o Danny Villeneuve exatamente e pá e também é difícil dizer há um compositor há aqui alguém que sabe não é muito difícil não é é fácil dá a dizer um Olaf Higurigadu não é não é seja como for a propósito eu começo a notar o peso da idade num momento mas eu reparei aqui numa coisa muito interessante tu disseste Joaquim Phoenix tu disseste Joaquim Phoenix e eu disse Joaquim Phoenix como é que se diz? eu digo Joaquim Phoenix não é um nome hispanico é Joaquim é Joaquim Phoenix mas o Joker o Joker é também exemplar na forma como consegue pôr o espectador a criar empatia com a personagem eu acho que isso também é se calhar um dos segredos do sucesso dele e de ter sido também o sucesso bilheteiro é incrível como nós conseguimos todos sentir que podíamos ser aquilo eu acho que as pessoas já devem estar fartas de olhar para a nossa cara se calhar íamos ver um bocadinho do Joker é isso e depois já voltamos vamos a isso sendo que eu sou muito fã do Joker também eu também estamos de acordo mas entretanto se calhar pronto vamos seguindo porque estamos aqui a dizer que temos que seguir vamos seguir vamos seguir e se calhar vamos seguir para um filme que se chama Bom Shell o escândalo que ainda ninguém viu eu acho que isso é interessante e o que nós viu Jay Roach um filme sobre um escândalo que se passou não há muito tempo na televisão americana na Fox News e tem a ver com esta coisa dos assédios da política do Me Too e depois tem um elenco incrível porque a Charlize Theron a Margot Robbie e a Nicole Kidman vocês estão com muita ganha para ver o filme eu tenho vontade de ver e também já vi a série da HBO sobre o mesmo tema com o Russell Crowe que enfim não me impressionou por aí além acho bem feito acho que ele vai bem mas acho que a dada altura tornou-me um vilão demasiado preto e branco mas estou curiosa para ver o filme agora acho que elas as três podem eventualmente chegar serão filmagens para atores serão filmagens para atores eu diria que sim para atrizes acho que elas as três podem chegar que é ótimo também sim mas não sei se ele chegará lá acho que a Charlize será certamente nomeada para melhor atriz e a Margot Robbie parece-me que com melhores hipóteses para atriz secundária até do que a Nicole ou as duas eu penso que a Nicole nesta altura está um bocadinho fora menos não é? mas é um filme que eu guardo com alguma curiosidade porque é um dos filmes que apareceu um bocado à última da hora nesta temporada e que está a ganhar alguma embalagem não é? o filme vai estrear em Portugal em janeiro fevereiro acho que é final de janeiro se não me engano estás com vontade eu acho que é um filme que é um ajustar de contas que tem muito mais a ver com nós não temos essa realidade tão presente como tem os Estados Unidos estes casos todos isto foi um grande escândalo era um dos diretores da Fox que se percebeu que durante toda a sua carreira tinha sido um perdedor sexual e tinha assediado de não sei quantas mulheres quem nunca? eu e eu acho que acho que há uma coisa que tem a ver com com tudo aquilo que aconteceu quando rebentou o movimento do Me Too depois seguiram-se muitos excessos e muita estupidez e o politicamente correto ia destruindo aquele movimento e eu acho que este filme tem uma coisa boa que é vamos lá falar seriamente sobre isto que aconteceu sobre porque é que este movimento aconteceu e porque é que tem de ser denunciado e então vão buscar uma história real concreta que toda a gente se lembra e que é bastante séria e que o culpado é mesmo o homem não há cá nenhuma mulher histérica a inventar que foi violada aquilo aconteceu mesmo foram não sei quantas mulheres que foram vítimas daquele homem e está provado e foi suficientemente divulgado nas mídias e agora de repente é um material de ficção que serve para congelar e perpetuar para todo o sempre fica um filme sobre este assunto que tem de ser tratado de uma forma séria porque foi muito foi demasiado banalizado de repente todas as pessoas começavam a falar sobre o hashtag MeToo virou uma coisa super banal e é uma pena porque não pode ser uma coisa banal é uma coisa séria e que continua a acontecer e que tem de ser denunciada eu acho que este filme é uma denúncia séria e muito talentosa porque depois eles vão chamar pessoas incríveis para fazer isto e tem uma coisa curiosa também que é parece-me apesar de não ter visto o filme que o enfoque é muito mais nelas ao contrário da série que é muito mais virada por Roger Ailes elas parecem sintomática da sociedade do patriarcado tu fazes uma cena de assédio e de repente fazes o ponto de vista do homem que assedia em vez de ser a vítima também dá a sensação eu não vi assédio eu vi só assim uns pedaços e é o que tu diz eu acho que é é um vilão maior que a vida é assim uma espécie de um Doctor Evil do assédio que o Russell Crowe interpreta e se calhar este filme é mais eu gosto do J. Roach acho que ele é um contador de histórias já gosto de ter de Austin Powers ah pois é Doctor Evil do assédio é um grande soundbite do Doctor Evil do assédio é muito bom mas esta coisa de Hollywood resgatar alguns dos cineastas que tinham tido sucesso na comédia como por exemplo o Todd Phillips que é conhecido pelos filmes da ressaca e agora o J. Roach que se calhar as pessoas é pá o gajo fez o Austin Powers e agora está fazendo tudo sério mas ele tem feito algumas coisas sérias mas não deixa de ser uma prova que isto fazemos etiquetas dos rezadores pode dar pode dar sarilhos o Doctor Evil é engraçado porque ele diz que na verdade ele queria fazer mais comédias mas ele acha que a sociedade hoje em dia interpreta mal as comédias e que há demasiados dedos apontados à comédia e por isso é que ele optou desta vez por fazer um filme mais negro eu lembro de uma vez que temos tido uma conversa de um filme do Todd Phillips não era a ressaca era uma comédia dele e que tu dizias este gajo filma muito a banho e tu já o elogiavas muito porque eu acho que sim qual era o filme? já não sei mas eu acho que todas as comédias do Todd Phillips desde o Road Trip que é a primeira é bom aquilo é bem filmado é bem montado eu acho que é importante saber realizar comédia ele é um bom realizador de comédia e a música dos ilos não é? sim a ressaca o primeiro filme da ressaca depois outros às vezes repetem mas eu lembro perfeitamente ter visto aquilo e eu assim está tudo bem é extraordinário está muito bem filmado tem muita graça a ideia é muito engraçada os atores são mosa e ele está tudo bem é uma crónica sobre a masculinidade é verdade além de que é muito giro na ressaca o argumento é muito bom porque tens de juntar aquele puzzle como é que aconteceu isto a estes tipos porque é que há um um deles não tem um dente e porque é que há um leão é um tigre na casa de banho e acho maravilhoso depois o Mike Tiger mas essa coisa por exemplo do estigma que tu tens de um realizador que é mais conhecido por fazer comédia depois as pessoas acham que ele não é capaz de fazer drama ou quer que seja ou outro género tipo terror etc acontece muitas vezes também com os próprios atores que são empurrados para um e há atores que não têm capacidade de fazer outras coisas e o Grunt pode ser um bocadinho secasco que faz muito bem comédia romântica de vez em quando faz assim uma coisa boa há atores que são muito específicos nos papéis mas há atores que são empurrados para fazer uma coisa o Adam Sandler pronto que de repente é uma grande revelação dos filmes deste ano e ele sempre foi um bocado olhado tipo aquele gajo faz aquelas comédias de bocaria temos de reconhecer que faz filmes muito maus mas eu gosto muito maus há sempre coisas que vale a pena ver nos filmes do Adam Sandler nem que seja aquela angústia horrível que ele tem dentro mesmo em algumas das comédias mais há ali um é pá um trubilhão dentro e depois há realizadores muito amores como o Paul Thomas Anderson sim o o o é pá o do Marriage Story o Noah Baumbach que fez o Mayerwitz Stories que ele estava muito bem e onde ele estava também incrível e há mais há mais filmes em que o Adam Sandler está incrível este ano há um cut-drams em que ele pode ele é incrível ele é incrível eu já vi o Uncut Jams e há qualquer coisa na interpretação dele que já agora é a história de um homem que está a dever dinheiro ali no mundo da religioaria e das joias ali em Nova York e de repente afundar-se num ambismo de uma espiral de loucura de sexo de apostar ainda mais quando se está a dever e ele é incrível porque transmite-nos uma angústia apesar também essa angústia ser divertida da altura há um lado tão insano que nos faz rir mérito do Adam Sandler e mais uma vez o Adam Sandler muita gente eu estava na estreia em Toronto muita gente a dizer Oscar for the Sandler ou seja há muita gente a torcer por esta reviravolta que é uma chapada de luva branca há muita gente que eu já quis que ele ganhasse resis honorários e coisas desse género resis porque quem não sabe é os Oscars maus já agora aproveito para dizer que há um especial do Adam Sandler na Netflix que é hilariante que é um stand-up que ele faz com um músico e onde se pode ver muito claramente quem é o Adam Sandler fora daqueles filmes que às vezes são um bocado mais ao lado há um do Jedepato que ele está com um cancro que é um filme que é muito interessante tem um twist também muito interessante mas é também se calhar uma iniciação para quem odeia o Adam Sandler começar a olhar para o Adam Sandler com outros olhos e já a falar de ódios há também a questão do Eddie Murphy que é um ato que também muita gente comediante só o que ele faz nos chama Dolomite que é capaz de não ir aos Oscars mas aos Globos eu acho que aos Globos como tens as categorias de primeiro drama é um filme delicioso e ele é tu já viste o filme não é? eu acho que ele faz aquilo com carinho nós não nos rimos a gozar daquela figura e é muito bom ver de volta o Eddie Murphy de que nós gostávamos sentíamos um bocadinho a falta e as boas notícias sabes quais são aquele realizador o mesmo realizador acabou de filmar o Coming to America 2 onde ele faz multi-personagens e ele é ótimo a fazer a contrassenar consigo próprio com os infantes visuais mas ele consegue transfigurar-se muito bem e vamos rezar que seja uma excelente sequela eu guardo com coração muito a memória de ter visto pela primeira vez o Coming to America e não parar a rir na sequência dos barbeiros não é? sim uma coisa incrível e este filme o Dolomite tem já visto o Dolomite? já já e adorei tem os tipos os tipos que escreveram mas a dupla que escreveu aquilo que é o é do Ed Wood o Scott Alexander e o Larry Karajewski eu adoro os argumentos deles porque eles são peritos em fazer biografias de pessoas que se calhar ninguém quer biografar o Ed Wood o Larry Flint no Big Eyes também da pintora e eu adoro e mais uma vez eles têm um olhar de uma grande empatia e com paixão para com outsiders e pessoas que são um bocado ao lado e com quem é muito fácil de usar e a história do Rudy Ray Moore é absolutamente irabelante é de se contar que eu acabei de ver aquilo e pensei agora quero ver os filmes mesmo deste gajo é pá, quero ver fiquei sinceramente curioso sim eu estou aqui à espera que me digam vamos ver umas imagens do 1917 portanto quando chegarem as imagens vamos ver o próprio trailer é uma obra de arte mas o Sam Mendes é alguém que eu acho estamos todos à espera de um grande comeback que é um plano de sequência o filme não é o filme todo não é o filme todo mas há quase não a ideia é como se pensássemos que é quase um plano de sequência é um filme em sequência é um bocado tem cortes tem cortes tem três efeitos especiais mas a ilusão a ilusão do plano contínuo está muito bem feita e a ilusão é um filme sobre guerra sobre a primeira guerra mundial também ainda ninguém viu é o último filme desses filmes que ainda pode ir à temporada dos prêmios a estrear no prazo que é até 31 de dezembro e a da altura há muita gente com muita esperança neste filme porque já se está a adivinhar há muito tempo quando é que o Sam Mendes volta ao nível da beleza americana ou do Road to Perdition filmes que chegaram a ser nomeados e o beleza americano chegou mesmo a ganhar tu estás com muita fé neste filme? eu não sei porque ainda não vi como ninguém viu mas o que eu acho é pode ser daqueles que de repente viram ao jogo todo nós neste momento ainda não conseguimos antecipar isso como dizíamos há pouco ainda é cedo estás lembrar aquele ano do Million Dollar Baby chegou tarde mas quando toda a gente viu olha agora já temos aqui outro favorito temos aqui um fator adicional que é como os Oscars quase que antecipam o mês ou seja são a 9 de Fevereiro em vez de terem no fim do mês ou no início de Março está tudo mais condensado o calendário de prémios está condensado as estreias são mais em cima dos prémios e eu acho que 1917 pode de facto ser um grande filme que vira aqui o jogo se tivesse que fazer uma aposta ao dia de hoje eu diria que ele provavelmente vai a nomeação ao melhor filme mas os que eu diria ao dia de hoje isto pode mudar tudo que são os frontrunners para melhor filme diria que são o Joker o Irishman e o Marriage Story eventualmente o Parasitas também está a garantir o Parasitas para melhor filme também mas eu digo para ganharem mais prémios para ganharem um bolo maior de prémios falando do Marriage Story tu ainda não viste também Filipe não não a Bambach nem ninguém viu só que esteve nos festivais e eu perdi esse mas o Marriage Story é uma grande aposta da Netflix e também já vou falar de outra daqui a bocado mas o Marriage Story é o filme de pequena escala porque não é uma grande produção que está a ganhar os favores chamados os favores do prestígio e da crítica o Noah Baumbach que nesta altura é alguém que também já estava à espera de ter uma consagração em Veneza teve ótimas críticas e depois é um filme para os atores dois atores que você se calhar gostas muito o Adam Driver que acontece na colónia que é a Joana Ribeira e a Scarlett Johansson e também a Laura Dunn que parece que é a hipótese para te escondar aquilo que eu acho é que tu tens sempre temas que são eternos e os dramas familiares ou seja os pequenos filmes das guerras como vem desde até antes mas o Kramer contra Kramer era um grande filme de um drama familiar que basicamente é uma história de um casal que se desfaz e o que é que isso implica um com o outro e com os filhos e tudo mais e às vezes esses filmes são muito delicados porque podem ser uma grandíssima chatice mas quando são muito bem escritos e bem representados a empatia criada com qualquer pessoa que já teve uma relação e uma relação que acabou é imediata e são filmes e este pelo que eu vi não vi o filme mas vi imensas estrelas e vi tudo o que havia sobre o filme aliás os filmes são muito bem feitos aqueles filmes que é um pouco vista dela e os postos também é um desses filmes com essa sensibilidade tipo aqui está apresentada a natureza humana de uma forma bastante crua mas real eu acho que o filme vai por aí pode funcionar e o irlandês já que estamos a fazer aqui o parênteses que não é cinema e agora palmadas para o mercado que não soube em Portugal trazer o filme do Scorsese que é o irlandês e este sobretudo e os dois papas do Fernando Meirelles são filmes que vão estar na temporada dos prêmios e nós arriscamos-nos a não ver nem grande ecrão que é um bocadinho sinal dos tempos e é um bocado triste mesmo tu que fezes cinema em todo lado mas eu adorava ver o Irishman sim o Irishman merecia numa sala de cinema adorava mesmo e vi uma entrevista com o Scorsese porque acho que na América mesmo assim vai estar num tempo limitado na instituição mas são poucas semanas mas acho que ele tem ali uma janela de um mês sim é simpática e acho que o Scorsese foi confrontado o Scorsese agora tem falado muito sobre a Marvel e fez e ele foi confrontado com então você de frente do cinema a fazer um filme para a Netflix e ele diz mas são os únicos que me davam dinheiro para fazer este filme mas o problema é esse ele não conseguia fazê-lo de outra maneira o que é muito triste ele está a dar uma crítica com essa resposta às Paramounts e às Warners e às Columbia não porem dinheiro em filmes como o dele e se queres que eu te diga isto se calhar vão se arrepender porque é daqueles que é capaz de voltar às salvas é capaz de ser tão bom que vai tornar-se um clássico e depois faço as contas o Era Uma Vez em Hollywood também vai aos Oscars de certeza funcionou muito bem comercialmente e era um filme que se quiseres não é um filme tão comercial mas que foi caríssimo mas que mesmo assim deu dinheiro e que provou que o cinema para adultos ainda pode ser um negócio sim como os filmes todos que têm um forte cariz social nesta corrida aos Oscars tens o Us quem não falámos sobre o Us o Us é um filme que eu gosto és ou nós nós é que nós depois parece é só e eu acho que a minha única dúvida em relação ao filme do Sam Mendes porque eu acho que a grande novidade ou a grande força de muitos dos filmes que estão este ano para os prémios são filmes que falam sobre questões sociais e questões políticas tanto o Joker como o Parasita como o Us falam de coisas que têm a ver com a luta de um lado e do outro dos ricos e dos pobres no caso do Us que é a sombra do fascismo a sombra daquilo que é o filme basicamente fala de todos nós temos uma sombra e essa sombra acaba por ser uma metáfora do nosso lado mau e o nosso lado mau em termos políticos são os fascistas e os xenófobos e os homofóbicos e essa história e isso e no filme eles estavam ali à espera e esperaram durante décadas e agora saltaram para o poder e isso daí acho que é uma ótima metáfora daquilo que está a acontecer em muitos países nomeadamente nos Estados Unidos em muitos países na Europa que é esta sombra que é tipo aquelas os nossos pensamentos mais mesquinhos aquela coisa aquela boca racista que te sai aquelas coisas que nós propomos para dentro porque achamos que isso não é e de facto não pode sair mas de repente essas sombras tiveram ali tanto tempo que se fartaram e agora vieram para a luz e depois do outro lado tens tanto o parasita como o joker que é a luta de classes de uma forma bastante crua tipo o desespero dos pobres que estão cada vez mais pobres e o isolamento dos ricos que estão cada vez mais dentro do seu clube VIP coisa que já nem sequer tem contato com a realidade como a maior parte dos políticos como o Drão Barroso e não sei o que dizem coisas horríveis tipo que é ótimo que o povo tem imensa resiliência e tipo mas isso é ótimo que estás a dizer é um pavro que irrita mas é ótimo que estás a dizer isso porque são dois que os pobres que a gente tem muito e são filmes de género porque estamos a ver o filme do Bong Joon-woo o parasitas e aquilo podes ver ali muitos géneros desde o filme do horror é dos grandes filmes do ano o parasitas é o meu favorito é que vai ser o meu favorito é que vai ser o meu favorito o meu top 3 tem o parasitas tem o joker tem o do Tarantino ainda não sei bem como é que eu organizo isto foi um bom ano foi um bom ano foi um bom coletivo mas eu adorei isso no parasitas que tu não sabes exatamente que filme é que estás a ver durante muito tempo agora estejas a gostar muito ah ok já percebi é uma comédia acho que é uma comédia tipo se fosse se o filme fosse americano aquela coisa de género agora eles vão todos ver viva lá para casa ouve lá a certeza que em Hollywood há pessoas a ver aquilo e a pensar como é que nós podemos fazer o remake disto mas depois que chegam ao meio do filme eu assim não não mas o parasitas não vos fez sentir culpado de estarem a rir a dada altura eu senti-me culpada sim 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 mas é ótimo passa por tanta coisa passa por terror passa por melodrama passa por comédia é pá adorei adorei aquele filme adorei cada minuto daquele filme seja como for isto estamos a viver se cair uma nova abertura um filme coreano que vai ser nomeado para melhor filme para melhor filme estrangeiro e que vai ganhar alguma coisa para melhor realizador para melhor realizador o Roma foi e ganhou o filme estrangeiro e eu acredito que vai acontecer a mesma coisa sendo que isto começa a dizer começa a querer ser regra que esta nova academia onde tem muita gente nova começa a não fechar a porta ao cinema do mundo neste caso acho que é importante falar nisso que estás a referir que é nós temos muito aquela tentação de dizer a academia costuma votar assim e costuma recompensar desta maneira e a verdade é que os membros da academia estão a mudar a composição da academia está a mudar mais ventude é mais ventude há um esforço da Nano para incluir maior diversidade e eu acho que isso começa a notar-se depois na forma como no fim as votações aquele senhor que estava na sua mansão produtor antigo de Hollywood recebia os screeners e que já não agora esse cara já está disponível também a ir ver coisas como o Parasitas não é? sim esse cara já morreu 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 isto agora a propósito de filmes que podem ainda ir aos Oscars mas que nos metem medo o que é? o que é? o que é que vocês acham que pode ser? tem o Tom Hooper na realização tem, tem e devo dizer que o Tom Hooper tem feito um trabalho incrível eu sei que não ficaste me entusiasmado com a série com o His Dark Materials mas eu adoro aquilo acho aquilo muito giro eu também gostei eu entrevistei os atores e gostei logo eu gostei mas acho que pode pode crescer muito é um universo muito rico e o casting acho incrível a Bruce Wilson para mim é perfeita para fazer aquela no entanto ele fez também o Cats não é? e o trailer do Cats mete-me medo eu não consigo mais explicar mas é que é uma opinião generalizada quando mal saiu o primeiro trailer todas as vezes assim aquilo é um misto entre efeitos especiais de alta tecnologia e parecem filtros do Snapchat parecem filtros do Snapchat daqueles com orelhas em que fica de tanto tipo gato e é muito estranho mas aquilo levou tanta pancada que eu não sei se eles não vão refazer os efeitos todos daquilo eu acho que eles nem se queriam estrear mais valia terem feito um filme de animação com as canções mas o que é engraçado é que há uma máquina muito grande o filme é de uma major e agora já se fala muito que é o Idris Elba que pode ser nomeado para o autor secundário a Jennifer Edson que sofre imenso como felina pode ser também nomeada eu não acredito que quer que seja agora na volta é um filme incrível pode ser tão mentiu não é de certeza pode ser assim uma coisa tão kits tão má pode ser a canção por exemplo pode ser um nome tipo Ed Wood estás a ver tão mau que é bom sim eu lembro pouca gente gostou dos Miseráveis do mesmo Rezador e o filme conseguiu também ganhar o Oscar a Nathway a marca Kets é muito forte é um musical histórico é muito amado do Andrew Lloyd Webber mas também é um musical muito detado não é pá é mas é daquelas coisas quando de repente anunciam Kets no Coliseu de Lisboa aquilo as coisas vão vão correr esgota mas ao mesmo tempo é uma coisa improvável até o John Cleese sim sim é uma coisa improvável para transformar em filme não é porque aquilo não tem propriamente assim uma linha narrativa é um conjunto de coisas a Johnny Dents ali vestida de gatinha é tudo tão estranho mas a questão é vestido de gatinha eu não percebo onde é que acabar onde é que são os fatos aquilo é um mix entre vestidos de gatos e depois com umas cenas de efeitos e complicações é o cinema com apps Le Mans 66 o duelo o filme está esta semana a chegar a Portugal é um filme que não me entusiasmo por ir à lei apesar de eu gostar James Mangels acho que nunca falha ainda que o melhor filme dele seja o Logan do meu ponto de vista que nem ninguém de vocês viu o que eu posso dizer é que uma das coisas que se fala muito para o filme é os atores o Christian Bale e o Matt Damon são ambos muito competentes no que fazem o Christian Bale há um ano estava nestas andanças como Dick Cheney e agora é um piloto inglês ele também é inglês é verdade não lhe custa muito fazer o sotaque mas muito magrinho ou seja ele perde e ganha peso está cheio de estrias eu ouvi uma entrevista com ele que ele diz que está farda que já não vai já chega aquilo não pode fazer bem à saúde ou então o tipo faz o sotaque agora durante 5 anos faça em magrinho depois daqui a 5 anos faz é isso não vai despachar tudo o que é papéis magro de Dick Cheney para este piloto pode fazer-se Gandhi pronto já que estou magro eu estava na gala do filme em Toronto e fiquei no quarto balcão nós na imprensa não somos assim tão bem tratados e lembro-me olhar para baixo no final o pessoal a bater palmas e os focos lá do cinema da sala do Roya Thompson Hall estavam todos no Christian Bale o que é um bocado injusto para o Matt Damon quando vocês quando virem o filme percebem mas houve uma altura que o próprio Matt Damon olhou para o Christian Bale e começou a lhe bater palmas é claro que a interpretação do Bale é mais flashy dá mais nas vistas agora o que o Matt Damon muitas vezes faz é o chamado Under Act e ele é um bocado injustiçado porque é um ator tão American Classic que muitas vezes não dá assim tanto nas vistas mas é verdade é um bocado de James Stewart ele está sempre aquele ato que está ali é confiável mas acaba de passar um bocadinho abaixo do radar sim é verdade infelizmente olha agora vamos falar de um filme talvez é aquele que eu estou a torcer assim na calada apesar de também ser muito fã do Parasitas e do Era Uma Vez é o Diogo que é o Jojo Rabbit vocês já não viram mas eu adoro sim vi e ponho os dois pés à frente apesar de ser um filme que vai dividir muita gente e eu estou com dúvidas se este humor pensem só isto é um bocadinho top secret ou onde é que para a polícia a vida é bela pronto e contei-me muito sério que é o terceiro raio nem que seja para ver o Taika nos Oscars por mim no meio para tudo eu sou super fã do Taika Waititi ou seja eu já era fã dele ainda antes de saber quem ele era eu sou fã dos episódios do Flight of the Concords e muitos são realizados por ele e depois quando ele começou a evidenciar-se quando começou ele fez um filme incrível na Nova Zelândia chamado Boy que nunca se teria ocado nem nunca vi aliás o único filme que se teria ocado dele é que basta ser dos vampiros o Atle do In The Shadows e depois o Thor e o Thor e o Thor claro mas o Thor era óbvio com o que tinha que acontecer sinto que o anterior ao Thor também era muito bom The Hunt for the... 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 The Hunt for the Beast é isso e mostrava que havia aqui ali realizador e se há mesmo ele é um cineasta cheio de ideias um bocadinho parecido com o Azen é um realizador-se neste tempo mais cêntrico mas com ideias muito boas agora são ideias um bocadinho transgressivas ousadas porque por nazis sobretudo o personagem do Sam Rockwell que é bastante divertido e tu estás a rir com o nazi que está fazendo coisas terríveis é um guest-up muito alto e só por isso agora vão dizer o Alô Alô já tinha feito isso já mas isto aqui é feito com uma elegância e com um humor mesmo que também te toca a dar altura a uma história de amor entre uma menina judia e um menino alemão que quer matar os judeus mas cada altura tem um bom coração percebe-se e isto toca tudo muito é um filme que nos faz chorar rir tudo ao mesmo tempo depois tem David Bowie a cantar em alemão ótimo e outra vez a Scarlet a participar num filme essencial candidato tem uma banda sonora toda muito pop tem tem a Rebel Wilson a fazer um papel incrível é um filme é um feel-good movie claro agora o feel-good movie sobre o holocausto sobre o holocausto eu acho que é regressarmos a uma coisa que a Hollywood já não fazia bem o Mel Brooks fazia que é a farsa sim é a farsa agora estamos preparados a Hollywood está preparada para consagrar eu penso que vai ser tão divisível talvez pode ser nomeado mas ganhar ganhar coisas eu acho que é isso vai ter provavelmente algumas nomeações para argumento provavelmente terá o Taika Serano poderá ser nomeado para a tua secundária isso era cómico isso era cómico mas eu espero com muita ansiedade ver o Taika fazer os parados nos prémios vai ser possível e ver o filme também pode estaria na América é capaz de ser tem que ser tem que ser tem que ser até dezembro e agora outro filme que é o Mulherzinhas da Greta Gerwig convém dizer eu estava a dizer há bocadinho ela é a mulher de alguém que também vai estar aqui nestas andanças que é o Noah Baumbach sim aqui vamos dizer mais uma vez o Mulherzinhas pronto eu não vi o filme mas a visão dela é outro foco sim eles tentaram trazer aquilo mais para os temas de hoje e do papel da mulher ou dos princípios em que a mulher começou a achar que a secretária não tinha de ficar em casa a abordar e a cozinhar já falei com pessoas que viram e que me disseram pá não realmente ela consegue dar ali um ponto de vista uma coisa nova atual sim eu gosto muito da Greta Gerwig casava devo dizer casava e o Baumbach pá estava mas e adorei o Lady Bird adorei um ponto que sempre que eu encontrei muitas pessoas que me diziam ah não é assim tão especial eu tinha vontade de bater nas pessoas sim dá-se um soco tinha vontade de dar um soco as pessoas que diziam não é pá também não é assim tanto eu também acho não é assim nada especial agora virava-me a tipo eu gosto muito Lady Bird gosto mesmo extraordinário caiu-me muito no goto aquele filme olha e depois tem com aquela com aquela a Sarah Ronan não a outra que eu gosto Florence Pugh se fala-se que ela pode ser uma das grandes candidatas para a tributária sim entre o Midsommar e o Lady Macbeth e isto eu acho que percebes que tens ali uma atriz incrível incrível e depois há o Timothy Chalamet desta vez não vai ser nomeado fez um filme péssimo aquilo do King abaixo de cão não gostaste do King eu não gosto dividem suas opiniões eu não gosto muito mas dividem-se eu vejo lá méritos mas o Timothy Chalamet não deixa de ser mas ele nunca está mal não é? sim e não deixa de ser um valor muito forte para o filme sim 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 mas comercialmente há muitas meninas que vão ver o filme por causa do menino não há nada a fazer mas mesmo no Beautiful Boy que não era um grande filme ele era absolutamente incrível ele foi injustiçado não certo mas não é um grande filme e ele de facto ele e o Steve Carell eram os dois super incríveis olha seja como for vamos fazer aqui um resumo só mesmo quem é que tu vais já percebi que estás muito Joker nem sei se estou muito Joker o Parasita o Joker o Once Upon a Time in Hollywood estes três filmes disseram-me tanto de tantas maneiras vi todos duas vezes eu que tenho pouquíssimo tempo e que devia estar a ver filmes que não tinha visto fiquei tão impressionado com estes que vi duas vezes e depois fui a Londres pouco tempo depois de ter visto o Tarantino e o filme estava em exibição no cinema 70 milímetros não era uma cópia mesmo em filme não era 70 milímetros era 35 milímetros sim e fica cheio de vontade de rever mas depois ainda estava com o meu filho e não queria submeter uma criança de 10 anos ao Tarantino penso que ele terá tempo ainda para que era capaz de sair de lá traumatizado dá-lhe dois aninhos dá-lhe dois aninhos portanto já percebi que estás aqui umas divisões sim eu acho que estes três estão quase ex-equo mas se tivesse que isolar um se calhar até nem era o Joe que era o Parasita mas isto era tão tão interessante o Parasitas poder estar verdadeiramente na corrida ou ser só uma nomeação simbólica sim eu acredito que ainda infelizmente vai ganhar no filme internacional talvez e pronto vai acontecer um pouco o que aconteceu com o Roma ainda que não sei se sabem já é o filme mais visto sempre legendado ou asiático nos Estados Unidos legendado sim isso é mutável mas eu percebo que há ali uma coisa que acho que há uma grande diferença eu gostei muito do Parasita mas acho que há uma grande diferença entre aquilo que é o cinema do Joker e o cinema do Parasita eu acho que o Parasita tem uma fase inicial que é uma espécie de uma comédia de situação que podia ser americana ou aqueles filmes asiáticos maus e depois o filme por causa do argumento dá ali uma grande volta e tudo mais mas não é um filme na minha opinião é um filme ótimo bom argumento mas não é um filme com a coesão que o Joker é eu quando vi o Joker eu já vi o Joker tardíssimo já tinha ouvido imensas coisas tinha algumas expectativas como é eu não estava à espera daquilo eu não estava à espera de gostar tanto do filme e de gostar de tudo do filme desde a banda sonora o argumento a fotografia o ator tudo é tudo bom e acima de tudo depois o lado mais político que eu gosto aquilo tem uma mensagem política muito forte que eu acho que aparece no momento certo acho que é um crime se ele não ganhar tudo e eu acho que é uma boa mensagem porque o filme fala de uma coisa que aquele Joker e eu acho que é a razão pela qual toda a gente gosta do filme fica bastante identificado ele representa todas aquelas pessoas que não têm voz independentemente de ter uma doença mental ou não são as pessoas muito pobres são as pessoas que não recebem que estão desempregadas ou que têm algum problema de saúde ou que têm algum problema mental ou que lhes acontece alguma desgraça e eu acho que essa é a visão certa em relação ao Joker porque eu achei tão estúpida aquela onda que se gerou de ah isto agora vai vai ser vai inspirar os incel como se nunca na vida tivéssemos visto filmes violentos o Joker estimula no fundo é haver empatia e é a dar a mão e o olhar para pessoas que se calhar não olharmos e as pessoas perceberem que existe nós somos muitos não é e somos muito poucos que têm boas condições e a maioria não tem condições de não e há coisas que eu acho que são muito bem ditas eu acho que o filme tem um tema bastante interessante e além de mais está muito bem escrito há diálogos há frases que saltam quando tu vês o filme e uma das vezes que ele diz por exemplo que uma das coisas piores quando tu tens uma doença mental é que as pessoas estão à espera que tu não te comportes como se tivesse uma doença mental portanto olha ele é assim um bocadinho esquizofrénico mas ele é quase normal então de repente tu de repente comportas-te como um esquizofrénico e eu vou ficar decepcionado porque tu não foste normal mas tu nunca poderias ser normal portanto estás sempre a decepcionar o mundo e isso é uma mensagem tão forte porque às vezes nós olhamos cá em Portugal coitada da Joacine que as pessoas tipo olham para ela de uma forma tão calma nós temos de ser mais compreensivos uns com os outros e temos de perceber que há muita gente numa situação muito complicada e é a maioria é isso e eu acho que o olhar do filme é esse não é um olhar de vai-se levantar o ódio não eu acho que o filme em toda a violência que tem em toda a angústia é um filme que apela ao amor é estranho dizer isto se calhar para pessoas que não ouviram o filme mas eu acho que é isso e não vai buscar clichês nem há a frase why so serious pois não que era a grande frase da BD e depois tem uma coisa que é daquelas coisas que tu percebes mais ou menos quando nas escolas de teatro tu tens sempre aquele momento em que ou quando faz as provas para entrar ou a certa altura quando tens de escolher um monólogo há aqueles monólogos que são e o Taxi Driver tem um monólogo desses e o monólogo dele num programa de televisão final com Robert Neer esse monólogo é daqueles que eu tenho a certeza que vai ficar não sei quantos atores ou aspirantes atores do mundo inteiro vão agarrar naquilo e vão fazer a sua interpretação daquilo que aquele texto é brilhantemente escrito incrível se não viram vão ver Inês rapidamente eu gostando muito do Joker e tal como disse no início eu acho que ele vai ter nomeações acho que o Joaquin Phoenix é um prémio quase seguro mas eu não tenho assim tanta certeza que ele seja o filme que vai limpar neste momento diria que provavelmente ou o Irishman ou até o Marriage Story se conseguir ganhar tração até lá depois dos que vi e aqui aquele que estou a torcer neste momento é provavelmente Parasitas mas também sinto que quando vir o Marriage Story vou torcer muito por ele eu acho que temos todos uma fase em que temos que dizer que ainda não vimos o contingente da Netflix que pode ser o ano da viragem pode ter três nomeados a melhor filme é verdade mas sobretudo o Irishman e o Marriage Story eu vi um filme em Toronto que dizem que é um underdog que eu queria que fosse um favorito que é o Waves do Trey Edward Schultz um filme sobre uma tragédia juvenil com o Sterling K. Brown absolutamente genial música do Ethicus Ross e Trent Reznor talvez o filme mais sensorial que eu vi este ano passou não passou despercebido mas é de uma produtora pequenina e a partir daí é sempre complicado atenção eu gosto muito de Parasitas mas como disse acho que vai ter muitas dificuldades em conseguir depois ganhar na prática mas atenção aí outro filme que eu gostava muito de gostar que é o caso Richard Jewel do Clint Eastwood uma história incrível a história daquela segurança que foi acusada de terrorismo nos Jogos Olímpicos da Atalanta e era inocente e é a história dele a provar que é mesmo inocente é um filme que também se calhar é uma homenagem a todos os que acabam por ser underdogs e não terem a sua voz bem ouvida e não deixa de ser curioso o filme ser Warner a mesma produtora do Joker são dois filmes que dão voz a quem não tem voz mas esse tal como o do Sam Mendes é outro que também pode de repente aqui entrar e virar o jogo o filme já foi visto por alguma imprensa americana e até agora há bons indícios mas obras-primas como o Million Dollar Baby nem sempre acontecem e o Clint Eastwood como sabes eu acho muito difícil que apareça um filme melhor que o Joker sinceramente o Joker nesta altura é o favorito creio eu mas vamos ver o que acontece já nos próximos tempos acompanhem no sinetendinha.pt que eu estou a tentar fazer e também no SAP as caminhadas para os Oscars porque este ano não há assim tantos favoritos apesar do Joker nesta altura até pelo fenómeno social é que depois tudo acontece nas ruas de Hong Kong ou na América do Sul os Jokers estão lá já para não falar de umas certas escadarias em Bronx ou seja o que era antigamente o Anonymous agora são os Jokers é um filme que veio para marcar veio para marcar não temos tempo para mais fiquem atentos a meados de Dezembro teremos outra o tema digo-vos já qual vai ser filmes de Natal com o destaque ao novo Star Wars tchau obrigado vocês estão no ótimo não disseram nada caladito tchau